Olá, eu sou o Rodrigo Gonzalez e hoje eu quero começar dando uma dica para você. Se você levou uma multa, não perca oportunidade e tempo para recorrer. Você precisa aproveitar a oportunidade de prazo. Se não, por um descuido, você pode ter a sua CNH suspensa. Eu sou o Rodrigo Gonzalez, sou cofundador da Doutor Multas e eu estou aqui de novo para responder alguns comentários e tirar dúvidas dos nossos espectadores, dos nossos fãs que nos seguem nas redes sociais aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram e aproveitar aqui para tirar dúvida. E hoje a gente vai se concentrar nas dúvidas de alguns internautas que mandaram perguntas pelo Facebook. Então, vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui de pergunta e vamos ver se nós conseguimos responder essas dúvidas hoje. E é claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante para que você acompanhe, porque toda semana nós vamos produzir esse tipo de conteúdo e você poderá se manter sempre atualizado com as melhores informações sobre direito de trânsito. Vamos lá. A primeira pergunta é o comentário do João Carlos. Bem, João Carlos, a primeira coisa que eu acho importante é justamente aquela dica que a gente deu no início do vídeo. Não se deve perder a oportunidade de recorrer e às vezes por um descuido a gente acaba perdendo o direito de dirigir ou tendo ele suspenso. Então, a primeira coisa que eu acho importante de te dizer é no caso você pode sim recorrer na via judicial, existe essa possibilidade. Normalmente os condutores recorrem na via judicial depois de esgotar da via administrativa. Se você perdeu essa oportunidade, você só pode recorrer na via judicial. O que é interessante? O interessante é que esse trabalho seja feito na via administrativa até para maximizar as chances de sucesso e de evitar problemas mais graves. Então, o que me parece muito importante? O processo de trânsito pode se dividir em duas fases, uma delas é administrativa, que é a que a doutor multas trabalha e acessora os motoristas e depois uma fase judicial. Você, se já perdeu os prazos, só terá a fase judicial. Isso traz alguns problemas. Primeiro deles é o custo de fazer esse recurso na via judicial. Enquanto na fase administrativa, você pode contratar serviços que ainda têm um preço mais baixo, você também tem menos burocracia e menos tempo. Na fase judicial, todos esses serviços são mais caros, você depende do serviço de um advogado que tem um valor bem mais alto de serviço e isso daí, com certeza, vai lhe tomar muito mais trabalho do que se você conseguisse resolver na esfera administrativa. Então, você pode sim resolver na esfera judicial, é possível, mas a gente sempre aconselha que isso seja, que você faça uma intervenção, que você recorra na esfera administrativa, aproveitando essa oportunidade e, claro, tendo menos trabalho e menos custo para resolver um problema que você pode ter. Bom, agora a dúvida é do Jardel. O Jardel nos manda assim. Boa tarde, doutor Multas. Comprei um carro em julho de 2018 e hoje, dia 24 de fevereiro, estou me cobrando uma multa de 2017. Isso é permitido? Paguei o IPVA 2019 tudo certo, sem nada. E agora, 2020, essa multa de 2017. Bem, Jardel, infelizmente, esse é um caso que a gente recebe aqui várias vezes ao dia. Nós temos muitas pessoas que nos mandam esse contato dizendo que são surpreendidas com alguma multa antiga e que nos últimos anos não tinham visto nem registro dela. Então, o que é importante dizer? Essas multas podem ter ficado suspensas ao longo de um período ou por recurso ou por morosidade do órgão de trânsito em avaliar e dar sequência ao processo. Então, o veículo tinha no seu registro essa multa lançada no sistema do DETRAN. Quando você pagou o IPVA 2019 ou quando você fez essa transferência, a multa deveria estar suspensa e por isso ela não foi cobrada naquele momento. Então, você pode fazer o pagamento do imposto e o licenciamento em 2019 sem nenhum tipo de problema. Agora, para o imposto de 2020, essa multa deixou de estar suspensa por alguns motivos que a gente falou aqui e por isso você vai ter a restrição no documento somente de 2019. O que é interessante a gente conversar aqui? No caso, como você fez alienação do veículo, você pode cobrar o antigo proprietário que era o responsável pelo carro no momento da multa deste valor que está sendo cobrado agora. Isso é uma coisa que você vai ter que fazer uma negociação direta com o antigo proprietário, mas que é a única forma de você reaver esse valor. O que vai acontecer em relação de responsabilidade? Os pontos vão ser sempre de responsabilidade do motorista que era responsável pelo veículo na época da infração. Isso não se transfere. Mesmo fazendo a transferência da propriedade do veículo, a responsabilidade pelos pontos não se transfere. Agora, a responsabilidade pelo pagamento da multa está vinculada diretamente ao veículo, à placa do veículo. Então, você será o novo responsável por essa multa na questão de valor. Então, você fica obrigado a pagar o valor da multa para renovar e licenciar o veículo. Se não pagar, você não vai ter o licenciamento 2020. Sem o licenciamento 2020, você estará irregular. Então, logo vença o exercício de 2019. Então, isso aqui é muito importante. O que a gente vê e muita gente vem fazendo isso hoje em dia, é quando faz a transferência do veículo. Faz uma consulta aprofundada para ver se existe alguma infração e, muito importante, faz algum tipo de documento para que essa transferência aconteça de uma maneira mais segura para aquele novo proprietário que está adquirindo o veículo. E, até aqui, eu deixo a oportunidade de que, se alguém quiser algum modelo de contrato ou que a gente dê mais dicas sobre esse momento específico da vida do motorista, só nos deixar um comentário. Põe aqui embaixo que vai ser muito bom e, para mim, vai ser bem positivo se eu puder dividir com os motoristas esse tipo de informação. Bem, vamos lá. A próxima dúvida é a do Alisson. Alisson Amorim. Eu fui parado na Blitz. Me deram multas, inclusive uma de recusa ao bafômetro, sendo que, na minha cidade, nem bafômetro tem. O que faço para recorrer e quais as chances de eu conseguir? Lembrando que eu não me recusei a ele. Simplesmente usou esse argumento no alto de infração. Bem, Alisson, esse também é um tema polêmico e, inclusive, recentemente a gente publicou um artigo no UOL sobre esse tema de quais são os pontos essenciais para que possa haver uma multa por recusa ao bafômetro. Então, eu vou deixar o link desse artigo do UOL aqui no vídeo e quero já lembrar a todos que toda semana, às quartas-feiras, a gente publica lá no UOL sempre bastante conteúdo, muita informação de valor e a gente enfrenta alguns temas polêmicos como justamente esse da multa por recusa. No seu caso, o que acontece? É importante fazer a análise do alto de infração, propriamente dito. Então, se você quiser também, aqui nos comentários, vamos deixar o link para você fazer o envio dessa notificação para que a gente possa analisar. Essa consulta é totalmente gratuita e vai ser um prazer se nós conseguirmos te ajudar nisso. Mas, você deveria ser comunicado que você está sendo submetido a uma avaliação da lei seca. Primeiro, isso deve ser informado ao motorista que ele está sendo avaliado se ingeriu ou não bebida alcoólica. Segundo, essa multa, ela só pode ser imputada ao motorista caso exista o bafômetro na operação policial. E isso tem algumas razões práticas que são bem fáceis de ser explicadas. A primeira delas é toda vez que existir uma multa por lei seca, seja ela de soprar o bafômetro ou de não soprar, as informações sobre o etilômetro, sobre o bafômetro, elas devem constar no alto de infração. Então, o bafômetro deve existir ali no momento da abordagem e sempre, sempre, sempre deve ser registrado as informações desse bafômetro. Porque esse bafômetro ele não só deve existir, mas ele também deve estar cumprindo todas as condições mínimas de funcionamento. Como, por exemplo, ter sido aferido pelo Inmetro dentro do prazo que estabelece a lei. Então, esse é um ponto importante. Essa multa, a princípio, parece irregular, justamente porque não havia o bafômetro disponível na Blitz. Então, é interessante que você nos mande, mas, claro, aí a gente vem de novo aqui. A forma de contrapor isso, essa injustiça, é justamente fazendo o recurso da multa de trânsito. E eu acredito que isso é importante não só para evitar a punição que é injusta, mas também por uma questão de garantir o direito do motorista, garantir o direito do cidadão e cada vez mais trabalharmos para que menos injustos como esse aconteçam contra os motoristas. Então, vai estar aqui nos comentários o link do questionário, nos manda lá a notificação que vai ser um prazer te ajudar. Bem, a próxima dúvida é a da Leida. Vamos lá. O que fazer? Foi multado, ultrapassou os pontos, 24 pontos, e a carteira foi suspensa. Nunca teve uma multa, infração nenhuma, somente porque ficou com 20 pontos na carteira. Isso é um absurdo. Bem, Leida, aqui a sua dúvida, eu acho que tem alguns comentários interessantes que a gente pode fazer. O primeiro deles é explicar que existem duas formas que a sua carteira de habilitação pode ser suspensa. Principalmente duas formas. Vamos lá. A primeira delas é pelo acúmulo de pontos. Caso o motorista acumule 20 ou mais pontos num período de 12 meses, ele pode ter a carteira suspensa. A gente também já produziu bastante conteúdo sobre isso, a gente pode fazer alguma referência aqui nesse artigo. Mas esse ponto ele é bastante interessante porque você tem 12 meses em que você pode acumular até 20 pontos. Mas essas infrações elas têm que acontecer. E a outra possibilidade de ter a carteira suspensa é pelo cometimento de uma multa autossuspensiva. Vamos lá. O que é uma multa autossuspensiva? É aquela multa que por si só tem a previsão no Código de Trânsito de diretamente suspender o direito de dirigir do motorista. Ou seja, dispensa qualquer acúmulo de pontos. O simples cometimento dessa infração já gera a suspensão do direito de dirigir. Bem, e aqui no seu caso, Leida, o que eu acho interessante da gente dizer? De alguma forma, algum registro de infração deve ter sido feito no seu veículo. Ou você pode não ter recebido essas notificações ou você pode ter um veículo que está no seu nome mas que outros motoristas dirigem e podem ter cometido infrações e essas infrações terem acabado sendo registradas na sua CNH. Então, por isso a gente sempre aconselha como muito importante manter um acompanhamento da sua CNH da sua situação junto ao órgão de trânsito que é o responsável fazer essa análise periodicamente justamente para evitar surpresas como essa. Então, se houve um acúmulo de pontos provavelmente alguma infração foi registrada. Essas infrações podem ter sido registradas correta ou incorretamente. Isso também é um ponto que deve ser analisado e caso você precise de ajuda para isso a gente vai estar aqui à disposição para te ajudar. Mas aqui é bem importante a gente falar isso desses dois tipos de suspensão claro e a gente entender que de alguma forma o órgão de trânsito enquadrou você numa delas e precisa fazer essa análise talvez até o acompanhamento disso para evitar uma surpresa e poder ter a carteira suspensa quando a gente menos espera e é uma restrição bastante severa que a gente não gosta de ser pego de surpresa quanto a isso. Então a gente deixa aqui a dica de manter esse acompanhamento periódico justamente para evitar esse tipo de surpresa e claro o que a gente sempre fala manter o seu endereço atualizado junto ao órgão de trânsito para que caso haja alguma notificação ela chegue de forma física no seu endereço da sua residência ou onde estiver registrado os seus documentos. Bom vamos lá Raquel Zem esses radares parecem armas apontando para os motoristas parecem armas apontando para os motoristas perdem o sentido do volante ficam olhando para os radares ah que isso nossos motoristas precisam ser vigiados assim bom eu acho que aqui Raquel realmente existe sim um sentimento muito confuso dos nossos motoristas em relação aos radares mas o primeiro ponto que é importante dizer é por que que existem os radares qual é o fundamento de termos essa fiscalização de radares na margem das rodovias os radares eles servem para controlar os motoristas que transitam em excesso de velocidade existem alguns tipos de radares eles podem ser estáticos fixos móveis e eu acho que isso pode ser tema de um próximo vídeo mas esses radares que ficam à margem das rodovias eles servem para controlar imprudências ou eles deveriam servir para controlar imprudências o que acontece é que nós temos um estigma de como isso é feito e a gente muitas vezes fica isso é inclusive uma queixa constante recorrente dos motoristas da insegurança deles em passar por um policial e justamente algumas dessas fiscalizações parece que o policial ele está apontando uma arma para o motorista e a gente já soube de casos em que isso inclusive gerou o acidente porque o motorista deixa de manter a sua atenção na pista no ato de dirigir e passa simplesmente ficar extremamente atento à velocidade que ele está ao agente de trânsito à margem da rodovia e isso pode gerar incidentes no trânsito então o que a gente aconselha é que os motoristas fiquem tranquilos nessa situação que eles não mudem o seu foco não mudem o foco de atenção daquilo que estão fazendo e permaneçam atentos à direção e claro se estiverem com tudo dentro da lei não haverá problema passar por essa fiscalização a gente sempre discute e escuta muito aqui a queixa de que alguns policiais eles se postam em locais da via onde aparentam estar mais preocupados com a autuação do que com a fiscalização em si isso é um ponto importante mas claro nós devemos sempre nos preocupar em fazer a nossa parte enquanto motoristas de cumprir a lei de fazer a nossa parte enquanto cidadão e se opor a algum injusto caso a gente tenha imputado contra nós uma multa que nós não entendamos que é justa que a gente recorra disso que a gente se manifeste contra esse injusto e que a gente consiga conviver cada vez melhor tanto nós motoristas quanto os agentes de fiscalização porque nós não somos inimigos no trânsito nós somos aliados e existe uma importância muito grande de passarmos por essa fiscalização justamente para que quando nós estivermos dirigindo a gente não enfrente imprudências daquelas outras pessoas que estão no trânsito conosco dividindo esse espaço que é público então me parece uma coisa muito importante e claro a gente sempre procurar cumprir a lei e a gente aqui está constantemente gerando dicas e atualizações sobre não só boas práticas de trânsito mas também sobre as mudanças legais sobre as interpretações que podem ser feitas sobre as regras de trânsito e para isso eu gostaria de convidar todos vocês para que se inscrevam aqui no canal nós vamos manter essa produção de conteúdo que eu acredito que vem sendo muito legal com muitos comentários com muitos apontamentos sobre essa produção de conteúdo e vai ser muito bom se a gente puder dividir isso contigo então se inscreve aqui no canal acompanha Dr. Multas todas as nossas páginas vou deixar também o link aqui do Facebook que hoje a gente escolheu algumas perguntas de lá e se você também quiser fazer a sua pergunta lá nós temos uma comunidade bem forte com muitos conteúdos sendo gerados então você também pode nos seguir lá no Facebook eu vou deixar tudo aqui nos comentários bom e eu agradeço muito a sua atenção e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo